Olá pessoal, bom dia, como estão? Tudo bom? Então, pois é, a nossa guerrinha, digamos, por enquanto é uma guerrinha, será uma guerra sangrenta que já está nesses níveis, até porque pelo Brasil inteiro morre gente a todo instante, pessoas que estão morrendo de forma desavergonhada, de forma estúpida, por conta de apoio de pessoas que se julgariam pessoas de bem a essa esquerda estúpida, a essa esquerda fraudulenta, a essa esquerda mau caráter que está no Brasil. Bom, eu preciso ler para vocês um texto que saiu dia 18 de 10, portanto, anteontem, do general do exército da primeira região, general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa. Muito bem. O título desse editorial dele, desse texto dele é Quando uma TV ataca a nação. Muito bem. Lendo o texto do general de exército da primeira região, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, Quando uma TV ataca a nação. É extremamente lastimável que uma rede de televisão de ampla cobertura nacional se volte contra o seu povo, procurando destruir o que ele tem de mais sagrado, base de toda a sua unidade, a família. Não é de hoje que as organizações Globo, e muito em particular a sua TV Globo, buscam interferir de forma desabrida e escancarada na família brasileira, não para reforçar os seus laços, mas para denegri-la, procurando incentivar fissuras e lacunas na certeza de que assim estarão desestabilizando de forma definitiva o Estado brasileiro. Assim tem sido na condução das suas novelas que insistentemente inoculam a desarmonia e o desrespeito familiar, aviltando os princípios basilares da sociedade brasileira, estimulando a quebra de padrões que concorrem para a sadia convivência entre as suas diferentes gerações, incentivam as tão controversas políticas de gênero que atingem crianças em tenra idade, protegidas pelas leis brasileiras, muito em particular pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Incentivam a prática de atividades criminosas que transformam os bandidos em pessoas de bem e os agentes da lei em contumazes, perversos e violentos marginais. Esse tem sido o pano de fundo que norteia e orienta todos os passos da organização televisiva nos tumultuados dias de hoje. Todavia, no programa fantástico de 8 de outubro próximo passado, todos os limites da TV Globo foram ultrapassados quando passou a defender publicamente como arte cenas do mais baixo nível, intrinsecamente ligadas à pedofilia, zoofilia, necrofilia, homossexualismo e outras bizarrices taxando-as como educativas, destinadas a quebrar os tabus e os princípios de unidade que governam a chamada família tradicional, por ela tão combatida e considerada até mesmo uma aberração. Por completo, ignorou a exposição de crianças inocentes às cenas tão chocantes e extravagantes. A reação do povo brasileiro não se fez por esperar. O levante foi e continua geral em toda a sociedade com manifestações às mais variadas de pais, educadores, terapeutas, políticos, teólogos, sociólogos, padres, bispos, pastores, religiosos em geral, que, surpresos e sobressaltados, procuram entender as reais motivações do tão pernicioso proceder da TV Globo. Sem dúvida, essa TV defende e segue os ditames que se propagam mundo afora de que a família tradicional é obsoleta, deve ser destruída, e um dos pilares para tal é a ampla divulgação e posterior adoção das políticas de gênero e da prática dos princípios politicamente corretos, intensamente difundidos e divulgados na imprensa mundial, e por nós, tão avidamente assimilados, alicerçados na retórica, reação, repetição, absorção, ou seja, a sociedade inicialmente reage, a seguir é submetida a maçantes repetições sob as mais diversas formas e conteúdos, e por fim, passa a aceitar os absurdos e a tolerá-los como normal. Tudo de acordo com os ditames da agenda da nova ordem mundial que busca denegrir a moral, o caráter coletivo da sociedade, o enfraquecimento do nacionalismo para a implantação dos seus nefastos objetivos de formação do cidadão escravo global. Por todos os recantos do Brasil, e mesmo no exterior, a reação contra a Globo tem sido surpreendente. Nas mídias sociais, o clamor ultrapassa todas as fronteiras, sejam elas físicas, psicossociais ou políticas, e mesmo em canais da TV aberta, as críticas são contundentes. Não poderia ser de outra maneira para um país que ostenta a esmagadora maioria de 84,6% de cristãos na sua população, que não pode ver a cruz do seu Cristo ser vilipendiada e associada a ritos de perversão sexual nem as suas inocentes crianças misturadas a marginais sociais que querem nos fazer assimilar goela abaixo modos de vida e princípios que a nossa sociedade repudia. Todavia, causa estranheza o silêncio de organizações costumeiramente vigilantes e prontas a denunciar problemas de muito menor envergadura, como a UAB, a CNBB e até mesmo o Ministério Público e o governo em geral que se omitiram por completo em assunto de tamanha gravidade para o futuro da nossa juventude. As igrejas evangélicas, com o seu amor a Deus, sagrada devoção à sua fé e persistente defesa dos laços familiares, têm tomado a dianteira no combate à avioação da Globo, enquanto os católicos e os espíritas, como de costume, têm se mantido em silêncio. Apenas o bispo de Apucarana, Dom Celso Antônio Marchiori, fez um contundente pronunciamento na sua homilia no Santuário de Aparecida, quando da grande festa dos 300 anos da aparição da imagem da Virgem. Uma solitária voz. Que vergonha, CNBB! É preciso que todas as igrejas cristãs, em comunicado conjunto, repudiem as políticas deletérias e as campanhas difamatórias a muito adotadas pela Globo, mas incrementadas consideravelmente nos tempos atuais. Nesse particular, é oportuno relembrar o vibrante e bello Jacuzzi de Dom Lucas Modeira Alves, cardeal primaz do Brasil, em Salvador, em 1993, denunciando, há 27 anos atrás, as práticas costumeiras dos canais de televisão e que hoje se repetem com muito maior virulência. Acuso a televisão brasileira de ser demolidora dos mais autênticos e inalienáveis valores morais, sejam eles pessoais ou sociais, familiares, éticos, religiosos e espirituais. Demolidora, porque não somente zomba deles, mas os dissolve na consciência do telespectador e propõe em seu lugar os piores contravalores. Neste sentido, é assustadora a empresa de demolição da família e dos mais altos valores familiares, amor, fidelidade, respeito mútuo, renúncia, dom de si, realizada cotidianamente, sobretudo pelas telenovelas. Em lugar disso, o deboche e a dissolução, o adultério e o incesto. De há muito, o povo já percebeu que a TV Globo é contrária aos seus valores mais caros e manifesta a sua repulsa nos níveis de audiência da empresa que devem continuar caindo de forma consistente sem subterfúgios. Os seus objetivos maiores de dissolução da família brasileira foram escancarados em consonância com os ditames da agenda global a que se sujeitou, mantendo-se totalmente alheia aos tradicionais costumes e à profunda devoção religiosa da nossa gente, determinada por todos os meios que lhe aprover a desconstruir os valores cristãos do povo brasileiro. Rio de Janeiro, 18 de 10 de 2017, repito, este texto é do general de exército da primeira região, general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, quando uma TV ataca a nação. Notamos aqui um desconforto com relação em especial à TV Globo. Não estou dizendo que as outras sejam melhores ou piores que esta, estou dizendo que esta, e ele está dizendo que esta, ele o general está dizendo que a Rede Globo está de forma escancarada tentando destruir tudo aquilo que mantém a família em pé. A família, justamente, gente, vale lembrar que é a que mantém a sociedade, que é a que determina os nortes para a sociedade. sem a família não existiria sociedade, uma vez que, primeiro, a família preserva valores. Esses valores são justamente os que norteiam a sociedade e fazem com que a sociedade se torne fiel a determinados princípios, a determinadas coisas. Ou seja, a família é justamente aquela que vai mostrar aos seus filhos a quem devem seguir e etc. Então, estão tentando destruir a família. Vale lembrar que a Rede Globo de televisão ela teve um papel fundamental em 1964 justamente no contra-golpe contra os comunistas. Ou seja, ela passou em seus canais também apoio aos militares. Muito bem. eu não estou dizendo que uma coisa anule outra. Pelo contrário, se fez em 1964, o que eu quero dizer é porque hoje demoniza tanto. Rede Globo, vamos lá. O que é que tem por trás? Porque vocês não estão fazendo isso graciosamente. Principalmente em um país onde a rede de televisão é uma concessão do poder público. Se os militares voltarem ao poder e voltarão imediatamente, vocês vão perder essa concessão. Primeiro. Segundo, vocês vão responder por crimes de lesa pátria que vai da pena capital que é a pena de morte até a prisão perpétua. porque o nosso Supremo Tribunal Militar ele prevê esses dois tipos de atitude contra criminosos desse nível que vocês estão nos mostrando. Então, a troco do que? Vocês nos devem, vocês devem aos cofres públicos e impostos um dinheiro fabuloso, um dinheiro que por si só já ajudaria a economia nacional. O que é que está por trás disso tudo? Vamos lá. Aliás, Rede Globo, não. Senhores fiscais, criem vergonha na cara e abram uma ofensiva contra essa porcaria dessa rede de televisão, dessa organização criminosa chamada Organizações Globo. Façam uma varredura, façam uma limpeza, pente fino nessas empresas. Vocês têm o poder para isso, não precisam de nada para isso, vocês podem fazer isso. Por quê? Porque trata-se do dinheiro de vocês mesmos, trata-se do nosso dinheiro, é o dinheiro público que está investindo nessa porcaria, é o nosso dinheiro que paga, que mantém essa porcaria em pé. O que vocês estão esperando? Vocês estão esperando que caia, que tudo afunde mais ainda do que já está? Vocês não estão satisfeitos com o que está sendo feito com os seus parentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus sobrinhos, seus irmãos, sua mãe, vocês estão satisfeitos em ver sua mãe sentada na sala de televisão, vendo essas porcarias? É isso? Senhores, vocês são fiscais da nação, pagos para isso, porque estão se calando? Que pouca vergonha é essa? Vocês estão satisfeitos em ver a pedofilia, zoofilia, microfilia, homossexualismo e muitas outras atitudes bizarras sendo mostradas como se fossem as melhores coisas a serem mostradas para seus filhos, para seus netos, e se você não tem filhos e não tem netos, não tem problema. Teu irmão tem, teu parente tem, teu amigo tem, teu vizinho tem. Você quer ver tudo destruído à tua volta? Que coisa absurda, que coisa idiota, que coisa mentecapta. Você não tem vergonha na cara? Não, senhor fiscal. Você não recebe seu salário do povo brasileiro? Não, senhor fiscal. O que que é isso? Responda com a atitude que lhe é de ofício, ou seja, vá fiscalizar a quem tem que ser fiscalizado. todo mundo sabe que esses canalhas devem as calças. Vão lá, autua! Está na hora. E os senhores, padres, igreja católica, que pouca vergonha, está sendo tudo vilipendiado, hóstias, com os dizeres vagina. Não que tenha algum problema, a vagina, afinal de contas, foi feita por Deus, não tem problema nenhum nesse sentido. agora, estamos vendo qual é o porquê de colocar o termo vagina escrito na hóstia. E não é para enaltecer a hóstia. Se ele tivesse feito isso com os muçulmanos, creiam, a rede globo já estaria em chamas. Agora, como é feito com os frouxos dos cristãos, então, acontece isso tudo, e está todo mundo dando risadinha, ou pedindo por favor, pare de agressão, você me agride, mas eu te dou uma flor. É assim que vocês querem contrapor-se ao mal? Pois, olha, acho que vocês estão esquecendo uma palavra bíblica que diz que o céu é tomado à força. Vocês não têm vergonha na cara, não é? O que está havendo? vamos à luta, gente, vamos mostrar a esses canalhas que vilipendiar também merece uma resposta à altura. Não estou incentivando a agressão, não, estou incentivando, sim, a uma revolução, a uma revolta popular, para que não fique pedra sobre pedra, como diz a palavra. Ora, o que que há? o céu é tomado à força quando Cristo chegou ao santuário e viu que estava sendo usado como palco de negócio? O que que ele fez? Ele foi lá pedir, por favor, não façam isso, meus queridinhos, porque eu não gosto, porque papai não gosta. Não, ele entrou lá com chicote na mão e chicoteou a todos. Ora, onde que já se viu? O que que vocês estão pensando? Achei a atitude de um político, não lembro quem, deputado, se não me engano, digna, porque ele falou na cara do ministro, que ele queria ver a mãe do ministro lá de perna aberta naquela situação, já que o ministro permitiu que fosse usada a imagem da virgem. Gente, aquela atitude foi digna porque aquele ministro me mostrou ser muito mais católico do que todos esses padrecos sem vergonha que estão ganhando rios da população, mantendo a população sob um redio e não tem coragem de defender os seus próprios dogmas. Aquele deputado levantou contra o ministro e disse a virgem é a minha mãe. Achei digna, achei uma atitude de um homem, achei uma atitude de alguém que realmente defende uma fé. Aquele sim poderia ser um confessor sacerdote, sacerdotal. Não vocês que estão aí na zona de conforto atrás de um púlpito ou eu que também sou pastor quando estou numa zona de conforto atrás de um púlpito. A nossa obrigação é abrir a boca, é falar, é reclamar. O que que é isso? Que religião é essa Claudicante que você está tentando defender? Você não defende nada, você não defende nem a tua casa, cria vergonha na cara, vai defender alguma coisa. Com relação às outras entidades, o AB, CNBB, isso aí nunca funcionou, não funciona faz anos, só funciona contra pobre, negro e puta. Esse país é um país dois, três, P, pobre, negro, pobre, preto e puta. Só. Aqui neste país, leia para esses três P's. Aqui neste país, tudo funciona contra pobre, preto e puta. Pouca vergonha, falta de caráter, falta de umbridade, falta de brilho, falta de ética, falta de moral, falta de vergonha na cara. E vocês estão querendo o que? Vocês estão querendo que o país pegue fogo? Que aqueles canalhas que prometeram meter fogo no Brasil, saiam pelas ruas e vão meter fogo no Brasil? É uma meia dúzia. Assim como a Rede Globo, a Rede Globo é grande, ela é grande, ela é grande, ela é grande, porcaria, ela é uma organização. Tem muitos funcionários, tem, mas não é maior que o nosso povo. Nós somos quase 200 milhões de habitantes. Tira as crianças daí. Ainda assim deve sobrar perto de 150 milhões de habitantes. Uma Rede Globo tem poder e força contra 150 milhões de habitantes, ainda que você seja ateu. Se você é ateu ou não é ateu, o que importa? Você quer que teu filho fique vendo zoofilia, pedofilia, necrofilia, etc? Você quer que teu filho vire um canalha, vire um traficante, vire um sem vergonha, vire um vagabundo? É isso que você quer para tua família? Eu tenho certeza que não. Um grande abraço a todos e sim, precisamos nos unir, nós, os cristãos. A televisão brasileira, conforme disse no Libelo Jacuzzi de Dom Lucas Modeira Alves, cardeal primaz do Brasil, a televisão brasileira é demolidora dos mais autênticos e inalienáveis valores morais, sejam eles pessoais, sociais, familiares, éticos, religiosos e espirituais. Demolidora, porque não somente zomba deles, mas os dissolve na consciência do telespectador e propõe em seu lugar os piores contravalores. Vocês não perceberam ainda, não é? Você está tomando o que na frente da televisão? xixi, urina, rapaz? Você está tomando o que na frente da televisão? Droga estragada, rapaz. Porque até a droga, se fosse boa, te permitiria ver que isso não tem valor. Isso está errado. Desliga essa porcaria dessa televisão. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.